Bora cantar junto com a gente aí Eu caminhei sozinho pela rua Canta aí, vai! Falei com as estrelas e com a tua Tentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Alô, filha, manda aí! E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Canta junto comigo aí! Se o guarda eu sou da capa, eu não sou delimente Se o guarda eu sou da capa, eu não sou delimente Se o guarda eu sou da capa, eu não sou delimente Se o guarda eu sou da capa, eu não sou delimente Mas não me deixei O quê? Ficar sem ela Coisa linda, hein, gente? E a safana do furacão Marques Costa Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas Falei com as estrelas e com a lua Na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Se o guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delimente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se o guarda eu sou da capa, eu não sou delimente Passa tudo comigo Mas não me deixe O quê? Ficar sem ela Se o guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delimente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Se o guarda eu sou da capa, eu não sou delimente Me acorda, me prena Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela O que será que tá acontecendo? Eu não consigo entender Talvez você esteja me aflocando E eu aqui me acabando Tô a saudade de você O que será que deu seu telefone? Se ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Vamos cantar junto, assim, vai! Não, não pode ser Não posso acreditar Se era tudo mentira O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Se era tudo mentira O que me diz o seu olhar? Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não, não pode ser Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Dos seus beijos Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que deixei de te amar O meu coração me diz Quando eu te quero Não, não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém Deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Comigo Comigo Você chegou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida